Ah, desculpe, senhora, está na casa errada. Ah, ah, a tua mãe sugeriu que eu tratasse um pouco de mim no meu aniversário. E então decidiste trazer uma saia? O vosso pai vai jogar golfe na Escócia e o quilte é uma roupa tradicional. Tradicionalmente devias depilar das pernas antes de pedir uma saia. O que os nossos filhos querem dizer é... Parabéns! É tão bom a nossa mãe ter-vos obrigada a dizer-me isso. É melhor ir andando para não perder a hora de chá. Thunderman! Boa! Homem de saia, ligue-a-lhe para cima! Homem de saia, ligue-a-lhe para cima! Criminosos do Centro Comercial Ok, o vosso pai vai estar de fora ao dia, assim temos tempo para organizar a festa perfeita e convençá-lo pelo ano passado. Desculpa Hank, eu pensava que o peixe supostamente tinha este cheiro. Parabéns pai! Por isso é que pode parecer estranho, mas apetece-me muito comer peixe coro. Não tenho dúvidas, mãe e Max e eu que devemos participar este ano. Sim, acho que o grandalhão merece um aniversário sem ir parar a uma mapa. Billy e Nora e eu tratamos do bolo, do papel de embrulho e das decorações. Eu posso encher as bolhas de borracha! Não serão antes os balões? Boa noite!